E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, hoje galerinha com um super unboxing, mano, é isso aí, várias compras que eu fiz no site da China, Aliexpress, vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas primeiramente se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa já aquele like e compartilhe com seus amigos, beleza? Então é isso aí galera, vamos lá, fiz várias compras, chegou alguns itens, né, eu já sei mais ou menos o que é, alguns itens que chegou no comecinho de quando eu fiz a compra, eu já abri e não fiz o unboxing, porque eu queria testar o produto, tô com um mouse aqui ó, que é do Aliexpress que eu comprei, tá, tô gostando muito dele, é um mouse forte, pesado, é bem preciso, eu gostei demais, então o que que eu fiz? Fiz algumas compras, alguns itens, eu tenho uma loja física e pretendo vender nela e galera, seguinte, os produtos são de boa qualidade, os que eu comprei, agora fiz outras compras com outro vendedor, então agora a gente vai descobrir se eu acertei a mão ou se os chineses que ganharam, então vamos lá, o que que eu tenho aqui ó, eu tenho essa caixinha eu já abri, tá, por quê? É, na verdade não fui eu que abri, foi o meu irmão, ele também fez algumas compras lá e ele achou que era dele, porque no site, meu e-mail que tá lá, então tudo que vem da minha mãe e do meu irmão vem no meu nome, então ele abriu aí ele viu que não era dele e ele sabia que depois que ele entrou no site ele viu que essas coisas eram minhas, então vamos lá, o que que eu vou fazer aqui? Esses daqui já estão abertos, então a gente já vai, vamos deixar isso aqui de ladinho, vamos começar abrindo esse aqui ó, a gente abriu lá na loja pra ver né, é manualzinho tá, vai ser difícil de traduzir isso aqui, porque é todo chinês, japonês, sei lá que idioma é esse Mano, primeiramente na hora que eu vi esse mouse no site, eu pensei em Capitão América, vocês também, ou Homem de Ferro né, mas eu pensei em Capitão América por causa do vermelho e do azul Mano, olha só, escuta ó, ó, vou probertinho do microfone ó, cara, as teclas são silenciosinhas, isso aqui é aquilo, se você for jogar o seu, o seu game e você não quer barulho na gravação, ele não faz barulho algum, é até estranho, até parece que você não tá clicando tá, é, esse aqui eu já testei né, coloquei no computador pra ver se não tava funcionando, porque não tava fazendo barulho né, mas eu descobri depois no link que ele é emborrachado a teclinha, então ele não faz barulho ó, super reforçado Muito reforçada, porta USB, opa, muito reforçada, bem grande, fiozinho, o cabo, não é porta né, isso aqui é o, sei lá o que é, é o USB, cabinho também, todo em tecido, tá, bem forte, vai ser difícil de estragar isso aqui galera, é, mouse na lateral né, o fiozinho sai, não sai no meio como os demais mouse, embaixo é de metal, ele é bem pesado tá, é, eu gostei, achei muito bonito mesmo, este mouse aqui, então vamos lá, vamos deixar ele aqui no cantinho Esse aqui, veio junto com aquele, tá, meu irmão também chegou a abrir, e é o seguinte galera, quando você compra no AliExpress, o que que acontece, tem a forma de você escolher com embalagem ou sem embalagem, sem embalagem é bem mais barato tá, mas como eu vou revender, eu preciso da embalagem pra fazer uma apresentação legal, pra não ficar um mouse solto, perdido né, e eu preciso de uma embalagenzinha pra colocar na vitrine, pra ficar bonitinho, com código de barra, então eu escolhi a opção com embalagem, então vamos lá, vamos abrir esse aqui, Esse aqui é show, mesma coisa tá, escolhi duas cores, é o mesmo manual, vou deixar aqui do ladinho, esse sim, lembra o homem de ferro, mesmo sisteminha daquele, tá, mouse são idênticos né, só trocou a cor do azul pro dourado, ou amarelo, ou amarelo mostarda, como vocês quiserem, também silencioso, bem silencioso, mesmo sisteminha do cabo, bem reforçado, forte, galera, show, pra mim, tô ganhando, gostei, os preços eu não lembro exatamente, que eu comprei muita coisa, mas na hora de edição, se eu lembrar, eu coloco pra vocês o valor, tá bom? Bom, show, mais um, também tá funcionando, tá, já testei tudo certinho, os botões, é, tem o botão de DPI aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver, show, mano, gostei demais, então, esses foram dois mouses que eu comprei no AliExpress, gostei também, é um tamanho bom, tamanho grande, tá, e principalmente sobre esse negócio aqui de silencioso, de domingo a minha namorada, ela dorme aqui em casa, o que que acontece? Quando eu fico clicando, ela fica só me olhando com cara feia, porque ela tá deitada, eu vou pensar bem em pegar um mouse desse pra mim, então, vamos lá, vamos deixar aqui de ladinho, os dois mouses, show, que lindo, galera, agora vamos pra isso aqui, pra isso aqui, pra gente poder abrir, eu tenho uma coisa especial, tá, é, uma faquinha, um canivete camaleão, comprei esses dias também, não fiz um unboxing, porque não há necessidade, né, é, ele veio também numa embalagem muito simples, comprei aqui no Brasil mesmo, numa importadora que eu faço compra, mas é bonito, eu gostei, ele é aquele sisteminha, né, de abrir e fechar, ele tem uma travinha aqui em cima, então, eu gostei pra fazer um unboxing, é uma cor que chama atenção, combina com as cores que fica trocando aqui no fundo do meu setup, então, vamos lá, manos, é um plástico bem grosso isso aqui que eles mandam, tudo com a minha identidade certinha, tá, meu nome, é, complemento, não tem como dar erro, ai, não acredito, que legal, cara, que legal, peraí, antes de mostrar aqui, galera, falo pra vocês que o site AliExpress é muito confiável, tá, é, algumas pessoas têm medo de comprar lá, mas eu acho que é muito confiável, por enquanto, ó, deixa eu fechar isso aqui, não acabar me cortando, eu acho muito confiável, por enquanto, não tive nenhum problema, mas em termos de outras coisas, que nem isso aqui é eletrônico, ó, tudo no plástico bolha, todos nesses plásticos aqui, eles embalam melhor, né, mas 100% confiável, você pode comprar? Pode, é, eu acho que você não vai se arrepender, o site é imenso, cara, tem de tudo lá, vai, esse aqui é um dos primeiros unboxing desse mês do canal, tá, pra chegar muita coisa mesmo que eu comprei lá, tá, comprei umas luminárias, comprei uns itens exclusivos, aí, comprei um negócio aí que vocês vão ver que é muito foda, é muito show, então vamos lá, chega de conversa, vamos abrir isso aqui, quase que eu corto uma das coisas que eu não queria que cortasse, isso aqui, cara, olha isso aqui que eles mandaram, mano, isso aqui, 2 dólares, tem um, uma numeração, vou mostrar pra vocês a parte da frente, tá, o que que acontece, isso aqui eu tenho um cupom que vale 2 dólares no site do chinês aqui, eu posso comprar lá, algum item, informo o código, tá, e eu tenho um desconto, show, né galera, veio junto na embalagem por dentro, ainda bem que eu não cortei, tá, tá aqui, ó, vou guardar isso aqui, vou pôr aqui em cima pra não perder, junto que a gente pôr no lixo, isso aqui vai pro lixo, então é isso aí, ó, mais duas caixinhas, totalmente perfeita, tá, sem algum dano algum, show, vamos começar por isso aqui, esse aqui é o mouse mais simples, galera, é, eu comprei também porque eu gostei do modelo dele, vamos abrir aqui no alto pra vocês verem, nossa, moleque, que pegada, é um mouse totalmente emborrachado, bem confortável, e esse já tem um barulhinho de clique, né, ó, olha só, olha a diferença, agora, olha esse, ó, ó, esse, esse, super diferença, galera, show, ele troca de luz aqui também, ele é como se fosse aqueles mouses da Razer, né, é muito bonito, mostrando aqui, parece um mouse sem graça, um mouse simples, mas ele é muito bonito mesmo, beleza, gostei muito, 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 vamos lá, então, vou deixar aqui do ladinho, vamos guardar a embalagem, mais um mouse pra venda, todos esses itens vão estar na minha loja física, é, não tenho loja virtual ainda, galera, por motivo de eu não dar conta, tá, e esse outro, galera, é mais um mouse igual aquele, tá bom, comprei dois, o preço tava muito bom, e acertei a mão, gostei, sinceramente, show, padrão, nego, vamos lá, então, esse eu vou deixar aqui no canto, os três estão aqui, ó, depois eu vou ligar os três pra vocês verem como que funciona a iluminação, agora, vamos a esse teclado, comprei três modelos, um modelo já chegou, até vendi um hoje na loja, vendi ele por R$65,00, ele troca de cor, é muito bonito, tá, fiz os testes direitinho, show, é, agora, esse aqui, eu não sei que modelo que é, tem mais um que tá pra chegar, e esse é um deles, então, vamos lá, vamos fazer aquela, aquela abertura, show, vamos partir esse saco no meio, esse carnivete tá bem afiado, tá muito bom, a embalagem, veio bem embalado, sim, a caixa tá um pouquinho avariada, isso aqui é pra papelzinho pra gente, na hora que eu for confirmar a compra, né, eu confirmar positivo, é, é um incentivo isso, a caixa tá amassada um pouquinho, pouquinho, pouquinho não, bastante, tá, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, é um teclado K70, da Motospeed, tá, não tem nada a ver com moto não, é o modelo, diz que é resistente à água, proteção, waterproof, tá, beleza, é, garantia de 10 milhões de teclagem, né, e LED, vamos abrir isso aqui, mano, vamos abrir isso aqui, que eu tô louco pra ver como ele é, hum, show, hein, é, manualzinho, que não dá pra gente ler nada, ó, caixinha simples, tá, também comprei com a embalagem pra poder fazer a revenda desse item, e é isso aí, esses itens aqui, galera, alguns eu compro pra mim, mas a maioria é tudo pra venda, plug, USB convencional, tá, e esse é o teclado, se eu tô satisfeito, tô muito, satisfeito, gostei demais, mesmo, as teclas não saem, tá, é um teclado, aquele que faz barulhinho, eu não sei se é mecânico, que é isso aqui, mas é um teclado muito bonito, pequeno, vou ligar ele aqui, que o fio dele é grande, né, eu acho que todos os fios, todos os maus dá pra gente ligar aqui mesmo, sem eu poder fazer outro vídeo com outra edição, com outro corte, hein, então vamos ligar ele aqui, deixa eu ver, acho que vai alcançar, show, nossa, que show, galera, olha isso, muito bonito mesmo, gostei, vou apagar a luz pra vocês verem, pronto, olha isso, galera, você que gasta com aqueles teclados da Razer de mil reais, olha aqui, eu acho que eu paguei uns 40, 50 reais nesse teclado, e olha que bonito, manos, se liga, olha isso, cara, me apaixonei, é mais bonito que o meu, o meu só tem três cores, que é da Multilaser, comprei aqui mesmo no Brasil, olha isso, sensacional, mano, pequenininho, muito bonito mesmo, amei, vou ver se eu consigo ficar com ele, ou se eu faço outro pedido e coloco esse pra revenda, então vamos lá, já que a gente tá no incentivo de acender as coisas, deixa eu acender a luz aqui, peraí, vamos ligar os mouses, vamos lá, bom, então o unboxing do tecladinho, show, muito bonito, perfeito, nenhuma varia no produto, a caixa veio um pouquinho avariada, mas não tem problema, né, a gente não vai usar a caixa, a caixa vai ser só pra revenda, então vamos aqui abrir esse mouse, e já vou plugar ele também, olha eu dando nó aqui no fio, galera, sabe aqueles tecidos que eles envolvem, tinha aqueles cordãozinho de moto, é isso aqui, é um tecido envolvendo a borracha, né, o fiozinho no meio, então é bem resistente, aí ó, galera, olha isso, vou apagar a luz também pra vocês verem, olha que show, olha que padrão, olha isso, chegar de pertinho aqui pra vocês verem, por baixo, aquela luzinha, bonito demais, olha isso, ó, do lado do meu aqui, show, galera, como eu gosto dessas coisas que acendem, vamos ligar outro aqui, já vamos aproveitar o embalo, vamos ligar aquele do Homem de Ferro, vamos deixar a luz assim mesmo, apagadinha, vamos lá, então galera, se você tiver interesse em comprar algum item, desse unboxing, é, entre em contato comigo, no meu e-mail, tá, meu e-mail profissional, aí o contato mesmo, meu, a gente troca uma ideia lá, então é isso aí, mais um mouse, todo iluminado, esse é bem colorido, esse chama muita atenção, tá, é aquele dourado com vermelho, vamos ligar mais um, vamos ligar o azul, mesmo, mesmo padrão do vermelho, tá, é, muito bonito, galera, tô muito satisfeito mesmo com os itens, demais, 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 dessa vez, Johnny Knox se viu, levou a melhor dos chineses, tá, eu falo que levou a melhor porque várias vezes eu vi alguns unboxings aí de alguns, é, action figures, né, o cara achou que era uma coisa e era outra, mas lá na descrição, galera, se você acessar o site, você vai ver que eles descrevem muito bem os produtos, cara, eu nunca vi eles descreverem tanto, descrevem até mais que o Mercado Livre, pra vocês terem noção, várias fotos do produto, isso e aquilo, cara, é sensacional mesmo, só que tem aquela demora, né, que você compra, demora dois, três meses, às vezes, dependendo do lugar lá, se o chinês demora pra enviar, né, então, varia do tempo, esse aqui, um mês e meio de espera, tá, eu tô tranquilo, eu comprei muita coisa do AliExpress e tá tudo pra chegar, então eu fico meio que tranquilo em respeito a isso, agora, se é algum item que você precisa logo, aí não dá pra você esperar, né, mas é isso aí, galera, Então é isso aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing, se você curtiu, se você gostou, deixa aquele lá que compartilha com os amigos e até o próximo vídeo, até o próximo unboxing, valeu, fui!